De 2006 para cá, a militância foi se apoderando do partido. Em 2006, havia aquela história que o PSDB decidia quem era o candidato, numa mesa, três ou quatro pessoas, em volta de uma taça de vinho muito importante, muito caro, e aí definia. Não foi assim que, naquele processo, o candidato não era o geral, teve que sair o geral. Depois, em 2008, a militância nesse ambiente fez o processo, tomou para si o partido e foi para as ruas e fez 95% da convenção. Os vereadores apresentaram uma chapa, ficaram ameaçando de apresentar até o último momento, apresentaram a chapa, que lá naquela ocasião nós falamos para ele, vocês vão para a disputa, se não conseguirem 20%, nenhum dos vereadores serão candidatos. E aí, no canal da noite, acabou fazendo um acordo e eles vieram prometendo assumir a convenção, passar da convenção, viraram as costas e foram fazer a campanha do adversário. E ainda hoje, dizem que esse governo está aí, é o nosso governo. Eles falam, apesar de nós termos tido candidatos. E, estes vereadores estão fazendo o caminho de volta, porque passaram todo... Na executiva, os vereadores têm dois cargos, um é o secretário, o segundo secretário, que é o senhor Adolfo Quintas, e o outro é o líder da bancada. Primeiras reuniões, nas duas últimas reuniões participaram. Nas outras, durante todo o processo, participaram nenhuma. Nenhuma. Que, agora, eles dizem que vão voltar, e que estão de volta, e que não abrem mão de dirigir o partido. Se eles quiserem voltar como filho pródigo, que reconhece o erro, vem, pede desculpa e quer participar, serão muito bem-vindos. O partido fez um aceno quando apoiou o Netinho para o presidente. E eles voltaram com essa arrogância. Então, eles romperam esse processo de aproximação que se estava tentando. Que é característico, é próprio do que eles têm feito. Então, a minha posição é de que não tem que ter nenhum, nenhum dos vereadores. Tem um, tem um vereador que é da tradição do partido, que a bancada federal tem um, a estadual tem um e a municipal tem um. Então, o membro, o líder da bancada é parte da executiva. Esse, eu acho que a gente não tem condição de impedir, então, virá. Quem ele decidirá. E o resto é nosso. É gente da base do partido que tem que ir. Então, já tem um processo articulado. Só um parênteses. O deão Farias virá na condição de militante companheiro nosso, e não pelas chancelas de desempenho. O que aconteceu. Se os nossos vereadores, veja só, nem o Xalita, nem o Xalita se elegeu com votos próprios. Todos os outros, inclusive o Xalita, se elegeu porque pegou o voto de legenda. A Amara Gabrilli, que era a segunda colocada, estudou de quase o dobro de votos para se eleger. O Netinho, que é um dos outros colocados, precisava de três vezes. Portanto, ele teve 50 mil votos, teve que ir no balaio do partido, pegar mais 100 mil para poder ser vereador. Tem gente lá que teve 30 mil votos, menos de 30 mil votos, e teve que pegar 120 mil votos que nós conseguimos. Voto que o Júlio conseguiu, que o Edson, que está aqui, conseguiu, e voto só no 45. E aí, eles estão lá, exercem o mandato, como se eles não devessem nenhuma satisfação ao partido. Então, o mandato não é deles. E digo para vocês, se eles forem todos embora, nós não teremos perdido nada. O PSDB, se não tivessem sido candidato, se não tivessem sido candidato, e nenhum dos nossos companheiros tivessem mais votos, eram só os da legenda, nós tínhamos seis, seis vereadores. Aí seria o Júlio, seria o PSDB, esse pessoal está aqui. E sim, seria partido. Eu acho que é importante termos claro isso. A imprensa, quando fala do PSDB, fala, racha no PSDB. Ora, nos outros praquinhos, disputar é democrático. Quando o PT vai fazer as convenções dele, que tem disputa lá, é um exercício de democracia, olha que bonito. Quando tem no nosso, vamos democraticamente enfrentar esse processo. Os companheiros vereadores marcaram uma reunião ontem, e tiveram que cancelar, porque não deu voto, tentou ficar oferecendo vaga para a nossa militância. E eu, o João Câmara, e outros companheiros que têm participado, estão fazendo as contas. A gente olha para o cidadão, fala, aquele companheiro ali que saiu como membro do diretório e tal, ele vota com a gente ou vota com os vereadores? Vota com a gente. Vamos fazer na lista. Nós temos 52 no 71 também. Eles têm 19. Se eles oferecerem aqui para a nossa militância, toda a executiva, são 14 membros, vai somar 14.19 que vira 33. Nós ainda teremos 38. Nós fazemos a executiva mesmo que os caras que conseguissem votar. E não conseguirão quando nós conhecemos a qualidade da nossa militância. Eu acho que para isso é muito importante. Agora é o seguinte, é a hora da militância se fazer ouvir e determinar. O partido vai ser outro. Já vem sendo outro desde 2006, como eu falei. A gente olha o partido, aí não fala o partido que está lá e eu estou aqui. Eu sou o partido. É esse o sentimento que nós temos. Então, hoje, eu imagino que a gente precisa fazer esse processo. Eu vou dar a conversão com o João, mas ainda tem um prazo até domingo. Dá para a gente fazer essa discussão democrática, se a gente consegue reunir o que é a chapa, pelo menos no sábado, e fazer essa discussão. Mas tem que sair desse fórum. Tem que sair da militância. Não pode ser um grupo que se reúne em torno da tal taça de vinho, até a meia-doite, e aparece no domingo com uma lista, que de repente pode aparecer lá, de jeito que nós não concordamos. E aí nós vamos ficar resmungando, vamos embora chateado. Então, esse é o compromisso que a gente tem, e é assim que a gente vai ter que trabalhar. Não despares, vereador.